A CIDADE NO BRASIL BOLETA 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 Tchau, tchau. Eu vou plantar ela aqui mesmo. É ali em baixo. Vem aqui. Algum poste de gasolina. Tá, tá bom. Ai, já deixei de retirar aqui. Eu falei pra tu se regenerar primeiro antes de ir. Não, eu vou me regenerar aqui. Pode ser, pode pegar. Tem uma bandana aqui. Pule, quem que eu caí? Eles deram? É? Esse aqui é velho em casa. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Vem cá, vem! Você não vai ficar bem, vou dar um... Ah, não, 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 não! Vou tirar... Vou atirar, anda aí, ó! Vem aqui, vou atirar na casa! Não, 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 não! Não, não! A gente vai sair porque é a nossa pista! Na tua frente, Alex! Na tua frente, na tua frente, Alex! Não, 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 não! Não, 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 não... A gente vai sair daqui, Alex! Vamos lá! 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 Derruba essa pedra aí, valeu. Não, só desci. Ei não, não atira no posto não, apesar de cheio de combustível. Não tem não né, tá sem aí. Jálio, cadê tu? Mas tem uma galera atirando aqui. Tem? Vocês não estão ouvindo não o som? Eu também tenho, bora. Já? Já? Já. Alião! Alião! Quem? 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 A gente vai mudar aqui O que é isso? O que é isso? Olha ele lá Está na escola! Olha a zona de mim Tô vendo, relaxa Precisamos de busão O que é isso? Na tua frente Alex, na tua frente A gente atirando de frente A gente atirando de frente Segue o bonde? Não Vai se esconder Não, a gente está de busca Vamos andar então Vamos andar Vamos andar então Vamos andar É, eu vou andar Autobots Vamos Vamos rodar Na frente Na frente Na frente Na frente Alex Na frente Atrás 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 Eles não são idiotas Eles vão fechar aqui Eles não são idiotas Eles vão fechar aqui Não 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 tem um Não Gente Gente A gente pronta a manhã agora? Não Aponta Aponta para mim onde é que tem um cara aí querendo atirar em vocês Ai Ai Estou vendo ali Estou vendo Para matar ele Eu já sabia que ele estava com a espada do Darth Vader Ai Ai galera Falou